O Festival Internacional de Arte Contemporânea traz a São Paulo obras do renomado artista plástico dinamarquês Olafur Eliasson. Essa é a primeira exposição individual dele na América Latina. A bicicleta está estacionada em plena Avenida Paulista. As rodas espelhadas refletem a movimentação da cidade. Trata-se de uma intervenção urbana. A obra de arte dialoga com o cotidiano das pessoas que passam por aqui. Deve dizer um pouquinho sobre o trânsito, um pouco sobre as pessoas que andam de bicicleta para as pessoas se conscientizarem um pouco mais. Seria um meio de locomoção alternativo que a cidade está desplezando. É um espelho da vida real. Mas eu não sei quem fez. O artista é o dinamarquês Olafur Eliasson, que pela primeira vez expõe individualmente seus trabalhos na América Latina. Na Pinacoteca do Estado, duas obras foram feitas especialmente para o espaço. Uma espécie de pirâmide invertida com tubos de ferro e espelhos refletem a luz externa do teto de vidro. Ao andar por dentro dela, tem-se uma experiência sensorial. Nesta outra obra, um enorme espelho circular pendurado no teto gira em seu próprio eixo. Ao olhar para o alto, o visitante tem uma noção diferente do espaço ao redor. No Sesc Pompeia, na zona oeste da cidade, as obras de Olafur Eliasson também buscam dialogar com a arquitetura do prédio. Aqui projetado por Lina Bobardi. Essa obra, por exemplo, formada por painéis coloridos e transmustos, dá nome à exposição. Seu corpo da obra. A obra só faz sentido se o visitante interagir com ela. Para fazer essa instalação, o artista utilizou apenas três cores de painéis. Azul, amarelo e magenta. As novas cores são criadas a partir da sobreposição dos painéis, numa ilusão de ótica que o visitante tem ao passear pelo labirinto. E, independentemente do local de onde você estiver, a visão que se tem da obra nunca será a mesma. Um outro tipo de labirinto explora as sensações de quem se propõe a entrar nesta sala cheia de fumaça. Quase nada se vê além de um palmo de distância. Apenas silhuetas e sons de pessoas que se aventuram a viver essa experiência. As obras do dinamarquês Olafur Eliaçon podem ser vistas até o dia 8 de janeiro na Pinacoteca do Estado, no centro de São Paulo. Os ingressos custam seis reais. Aos sábados, a entrada é gratuita. No Sesc Belenzinho e no Sesc Pompeia, os trabalhos podem ser vistos até 29 de janeiro. Nesses locais, a entrada também é gratuita. Bruno Mars recebe seis indicações ao Grammy. E o cantor se apresenta aqui no Summer Soul Festival. Em São Paulo, o evento acontece no dia 24 de janeiro, no AIMB. E é o som de Bruno Mars que encerra o Gazeta News de hoje. Nos vemos daqui a pouco, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho